Mulher de cabaré, sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré, eu sei te ver que sou Roubou o meu salário, vou mulher sem coração Tá com Deus, Zé? Vai lá e cedo, Zé? Vai lá que o teu perfume forte tem cheiro de golpe Essa morena tem mistura de azar e sorte Formalmente, ela debocha e sorri Profissional na cama, ela só ama por dinheiro Não trata e machuca o coração desse vaqueiro Mulher de cabaré, sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré, eu sei tua intenção Roubou o meu salário, vou mulher sem coração Mulher de cabaré, sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré, eu sei tua intenção Roubou o meu salário, vou mulher sem coração O teu perfume forte tem cheiro de golpe Essa morena é uma mistura de azar e soque Formada e iludir, ela debocha e sorrir Profissional na cama, ela só ama pro dinheiro Maltrata e machuca o coração desse vaqueiro Mulher de cabaré, tu sabe como é Hoje tá comigo, amanhã com quem quiser Mulher de cabaré, eu sei sua intenção Tocou o meu salário, vou mulher sem coração Mulher de cabaré, tu sabe como é Hoje tá comigo, amanhã com quem quiser Mulher de cabaré, eu sei sua intenção Tocou o meu salário, vou mulher sem coração Valeu, Merigodinho! Taca o dedo, Zé Fole! É na pegada do Viana, o vaqueiro de verdade Valeu, meu vaqueiro Júlio Viana! Madeira, Madeira da Ritz! Tamo junto e misturado! Taca o dedo, Zé Fole! Taca o dedo, Zé Fole! Chegou! O novo som do paredão, Zé do Fole estourou Zé do Fole chegou, o Zé do Fole chegou O novo hit do verão, Zé do Fole pipocou O Zé do Fole chegou, o Zé do Fole chegou O novo som do paredão, Zé do Fole estourou Zé do Fole chegou, o Zé do Fole chegou O novo hit do verão, Zé do Fole pipocou E pra cantar comigo, eu chamo ali, meu pastor Raiporto Deixa comigo, meu parceiro de Ulima! Bora, Zé do Fole! Zé do Fole, Zé do Fole, Moral de São Paulo Nossa estanteira tá chegando e a galera animada Doidinha pra beber, doida pra cair da pau De nós tá no desmanteu, a resta quebrava É hoje que nós cega, é lito de cachaça Mas quando o Zé chega, agita as meninas E todo mundo mesmo, pulando na piscina O Zé do Fole chegou, o Zé do Fole chegou O novo som do paredão, o Zé do Fole estourou O Zé do Fole chegou, o Zé do Fole chegou E junto com o Raiporto, pipocou estourou O Zé do Fole, vamos subir, vai! O Zé do Fole estourou, o Zé do Fole chegou O Zé do Fole chegou, Zé do Fole, Raiporto E Tio Lima, meu parceiro Valeu, meu parceiro Tio Lima, valeu, Zé do Fole Tamo junto e misturado, irmão Vamos, forró, no meio do mundo Tio Lima, meu parceiro Bom, e no sucesso do seu foneiro dos paredores Composição dele, o baqueiro de forró Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o dia antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o dia antigamente O palco era uma mesa, o salão era o terreiro Poeira levantando, você é o sofoneiro O palco era uma mesa, o salão era o terreiro Poeira levantando, você é o sofoneiro E taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou, forró de cabra marcha, forró do interior. Anselmo Cedris, o Moral de São Paulo. Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente, eu vou fazer forró igual de antigamente. Eu vou fazer forró totalmente diferente, eu vou fazer forró igual de antigamente. O palco era uma mesa, o salão era o terreiro, poeira levantando, o Zé o sofondeiro. O palco era uma mesa, o salão era o terreiro, poeira levantando, o Zé o sofondeiro. E taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou, forró de cabra marcha, forró do interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou, forró de cabra marcha, forró do interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou, forró de cabra marcha, forró do interior. Eita porrazão, alandão pra minha galera, marcha no paredão da mala, golpe transforme, Rua do amor, salteiro, branca de neve, e rua vazia, solidão tão feia. E sinceramente você não devia, amar ninguém de forma clandestina. Sabendo do risco que você corria, se apaixonou, depois me abusou, agora tá querendo oficializar. Sozinho fechou, a balada acabou, é lockdown, meu coração já decretou. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí, sem mim. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí, sem mim. Olha que rua vazia, a solidão tão feia, mas sinceramente você não devia. Amar ninguém de forma clandestina, sabendo do risco que você corria. E se apaixonou, depois me abusou, agora tá querendo oficializar. Sozinho fechou, a balada acabou, é lockdown, meu coração já decretou. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí, sem mim. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí, sem mim. Ritzeze, aralipina, paredão do Pituta, paredão 5% qualidade, paredão do surf em São Paulo. JP Brantossuri, quitando a frutas e verduras, quadra do guri, meu parceiro guri, Sida. Sagi Rodone, tamo junto. Botega Bar. O nome dele é Zé Bufoli, tá com dedos, é. JP Produções, quitando a frutas e verduras. Levanta cedo, cala a buta que eu tô pronto. Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade é a disciplina do sermão que mais me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto. E se mata o céu, mostra que eu mereço o meu troféu. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gostar de comer algo e tá em brasa me escutado. O pessoal e uma galera animada que gostar de vaquejada tá em brasa me esperado. Eu tô perdido na flor de uma morena. Vou chegar cedo pra sentir o seu perfume. É minha cena, é a forçada natureza. Mulha bonita, saqueza do vaqueiro desse morro. É minha cena, é a forçada natureza. Eu tenho a senha, a certeza que eu tô conto é disso tudo. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gostar de comer algo e tá em brasa me escutado. Pessoal e uma galera animada que gostar de comer algo e tá em brasa me esperado. A autoescola habilita mais, PJ Produções, o Moral do RN. Tamo junto misturado, cruzando o vôlei. Se acudando, Zé! O céu do Cedias, o Moral de São Paulo. Levanta cedo, cala a buta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina do sermão que mais me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Ou chega junto pra sentir o seu perfume. É minha cena, é a forçada natureza. Mulha bonita, fraqueza do vaqueiro desse mundo. É minha cena, é a forçada natureza. Eu tenho a senha e a certeza que eu dou conta disso tudo. Eu vou, eu vou, rolar na vaqueira. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gosta de comer algo e tá em brasa me esperar. O pessoal e uma galera animada. Quem gosta de comer algo e tá em brasa me esperar. Alô meu parceiro Danatex e a minha galera massa de São Paulo. A minha galera do Boteco Rádio. Meu parceiro Gardel, Ana. Que surfe! GS Portes. Jardel de vulgações. Alô meu parceiro Andil do Som. Jardel de Fortaleza, notícia o nome. O Antimortos do Icó. Cê tá achando que eu sou chiclete. Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a parra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Alô, minhas confecções. Vou passar no Júlio Dantas e minha amiga Anice. Alô, jo que veste o cabelo Neu do Santo. Alô, meu parceiro Marcos Vinicius. E a galera Marcos vai no Ocensório. Moral de São Paulo. Cê tá achando que eu sou chiclete. Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Meu parceiro Keké Divulgações. O moral do RN. Meu parceiro Laeste Amorim Divulgações. Anderson Ventosa. Meu parceiro Berto Guerra Lapa. Minha galera massa do RN. GS Portes. Meu parceiro Gutenberg. Minha galera massa do meu Quixaná. Meu parceiro Ferreira da Ipioca. GS Portes. Meu parceiro Gutenberg. E a galera massa do meu Quixaná. Bora, Ferreira da Ipioca. Meu parceiro Pacu Veículo. E a galera massa do Rio de Janeiro. Meu pedaço de ficar de cor falado. Vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar no seu lado e falar no ouvido. Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer o saqueiro feliz de verdade. Vem matar logo o te bisco, a gente vê já acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo radeiro. Vem matar logo o te bisco, a gente vê já acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. 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 Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin. Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece. Eu cansei de entregar meu amor pra uma periga. É injusto, só um dos dois querer. Só um se envolver e o outro nem sequer se importar. Eu tô amando sozinho. A boca que eu vejo parece que tem espinho. Eu cansei de gostar de alguém que não tá nem aí pra mim. Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin. Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece. Eu cansei de entregar meu amor pra uma periga. Bora meu parceiro Keké Divulgações, o Moral da RN. Meu parceiro Romes Maia, o Moral do Alto Santo. E os acessórios. Laércio Amor e Divulgações, o Moral de Pereiro. Meu parceiro Anderson Divulgações. Cuida meu parceiro Beto Garapa. E toda minha galera massa do meu RN. Sempre curtindo e divulgando o Zé do Fone. Tá com Deus, Zé. Calva Jordi. O rei do forró. Bora meu parceiro Parco Veículo. Minha galera massa do Rio de Janeiro. Os gêmeos da bombaça. Foi lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Já deixei minha senha separada. Depois eu vou montar boiada do jeito que me ensinou. Sapato e a espora no lugar. Pra começar a brincadeira logo cedo. A vida que eu amo é desse jeito. Se meu amor não conhece, então vou lhe apresentar. Mas se tem vaquejada eu tô no meio. Se meu amor não conhece, então vou lhe apresentar. Olha lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Eu já deixei a senha preparada. Que hoje eu vou montar boiada do jeito que me ensinou. Por lá quero ver boi rolar no chão. Rolando um beijo você vem rolar comigo. Rolando um beijo nos seus braços. Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo. Viver a vida que eu vivo. Rolando um beijo nos seus braços. Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo. Viver a vida que eu vivo. Olha lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Eu já deixo a minha senha separada. Que hoje eu vou montar boiada do jeito que me ensinou. J, G, Su e Paredão Estrela. Bora, meu parceiro, Arnaldo Cedês. Tiago Cedês. Minha galera massa do Língua do Morte. Anselmo Cedês. O Moral de São Paulo. Vai lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Já deixei minha senha separada. Que hoje eu vou botar boiada do jeito que me ensinou. Sapato e a história é no lugar. Pra começar a brincadeira logo cedo. A vida que eu amo é desse jeito. Se meu amor não conhece, então vou lhe apresentar. Mas se tem vatejada, eu tô no meio. Se meu amor não conhece, então vou lhe apresentar. Vai lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Já deixei minha senha separada. Que hoje eu vou botar boiada do jeito que me ensinou. Por lá quero ver boi rolar no chão. No caminhão você vem rolar comigo. Rolando um beijo no seu braço eu vou sorrindo. Larga tudo e vem correndo. Viver a vida que eu vivo. Rolando um beijo no seu braço eu vou sorrindo. Larga tudo e vem correndo. Viver a vida que eu vivo. Vai lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Já deixei minha senha separada. Que hoje eu vou botar boiada do jeito que me ensinou. Vai lá que eu quero ser um vai que nem vovô. E viver por amor a vatejada. Já deixei minha senha separada. Que hoje eu vou botar boiada do jeito que me ensinou. Tony, Sony, Trairi. Juntos de Vistar, Cusano Foley. Meu parceiro Bruno Chenezes. Vai Zeno Foley. Gravando tudo ele. Meu parceiro Jardim Produções. O rei do forró. Diego, sou de Morada Nova. Bora meu parceiro Belo Quixaná. Em nome de Shows Corvoça. Bora meu parceiro Jardim São Batera. O Moral do Arraial. Repósito com fã de bebidas. Eita, porrozinho gostou. Eu gosto de festa de vaquejada. É meu esponja, é minha peça. Eu gosto de derrubar boi na pista. Esse é meu estilo de vida. E vaquejada é minha paixão. Eu nasci no sertão e sou vaqueiro. Na vaquejada sempre sou o campeão. Taquer de boi é só forró gastar dinheiro. Nessa vida de vaqueiro na festa de apartação. O meu sonho de criança é ser vaqueiro. Taquer de boi não tem explicação. Eu gosto de festa de vaquejada. Corre boi, canta voada e mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada. Corre boi, canta voada e mulher do cabelão. Ei, mulher do cabelão. Ei, mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada. Corre boi, canta voada e mulher do cabelão. Ei, mulher do cabelão. Ei, mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada. Corre boi, canta voada e mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha peça Eu gosto de derrubar, boi na pista Essa é meu estilo de vida e vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou raqueiro Na vaquejada sempre sou campeão Na queda e boi dessa porrão gastar dinheiro Nessa vida de vaqueiro faz festa de apartação O meu sonho de criança é sem vaqueiro Na queda e boi não tem explicação Eu gosto de festa de vaquejada, correboi Tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, correboi Cantar toada e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, correboi Tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, correboi Cantar toada e mulher do cabelão Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Eu não quero não, não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar No meu coração, não tem espaço pra você morar Composição, dou com as coça Tá com o dedo, Zé Eu nunca te namorei, você se enganou Também não sou o seu brinquedo favorito Meu amor, é cada uma que eu vou te contar Quem foi que diz que tem outra aqui no seu lugar Mas na verdade quero te dizer Quero te dizer que não te amo Avisei com o seu prazer No meu estado, descansei de falar Pra não se apegar Agora você vai ter que aguentar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Eu não quero não, não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar No meu coração, não tem espaço pra você morar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Eu não quero não, não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar No meu coração, não tem espaço pra você morar Eu nunca te namorei, você se enganou Também não sou o seu brinquedo favorito Meu amor, é cada uma que eu vou te contar Quem foi que diz que tem outra aqui no seu lugar Mas na verdade quero te dizer Quero te dizer que não te amo Eu avisei, foi só prazer No meu estado, descansei de falar Pra não se apegar Agora você vai ter que aguentar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Eu não quero não, não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar No meu coração, não tem espaço pra você morar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Eu não quero não, não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar, quem mandou se apaixonar Não dá coração, não tem espaço pra você morar O que começa errado não dá certo Ignorei os seus defeitos, mate tempo perto Me arrependi Abusei tudo nesse relacionamento De que sua vida inteira você só me quis Por um momento Brincou com os meus sentimentos E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você quem perdeu E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você quem perdeu O que começa errado não dá certo Ignorei os seus defeitos, mate tempo perto Me arrependi Me arrependi Aposei tudo nesse relacionamento Te quis pra sua vida inteira você só me quis Por um momento Brincou com os meus sentimentos E o nosso caso, amei por você, amei por mim E no final olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você quem perdeu E o nosso caso foi assim E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final olha o que aconteceu E no final olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você quem perdeu Matheus, Móveis e Eletros Bora Lopes, Conjunções Celaria, Gópecuária, Casa da Roça Bora, meu amigo Diego São Felipe, Atacarejo Bora, Felipe Bora, Hermóge, Cimento na Sal Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Bruno Cedeste, Jurema Norte Bora, Celso Cedeste, Morel de São Paulo Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Flex Cedeste Bora, Thiago Cedeste Load Cedeste Pissaria mais sabor Celta rapariga Lava Jato Avenida Paredão J.M. Elison Bora, Jodebochada Jode G.M. Jode G.M. Jode G.M. Paredão Estrela Três alinhamentos Alto Escola Sertão Celta rapariga Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Taca o dedo, Zé! Esse é Zé do Foley Em nome de Shows com avanço Em crombo, viola e entretenimento Anselmo Cedês O Morel de São Paulo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E se vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Todo lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijinho na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Da fim dos módulos, carreta do vadim Bora Cosmo Silva, João Moral Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau